Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui quem fala é a Renan Fernandes e hoje faremos review da primeira série Shadows and Bones, Sombra e Osso, português, onde é o mundo Grisha, o povo costuma chamar de Grisha-verse, porque é onde os feiticeiros e feiticeiras se chamam Grisha, uma classe social, e essa série é diferente, tem magia e tal, mas não é medieval, não tem espada, não tem nada, não, tem uma espada só, mas ela é mágica, a série se passa na Rússia do século 19, 20, sabe, é uma coisa mais moderna assim, só que não é tão moderna nos dias atuais, sabe, é meio que tipo primeira ou segunda guerra mundial, aquele período mais ou menos, sabe, que era moderno, mas ainda tinha muitos hábitos antigos, ainda havia monarquias, muitas coisas, né, tinha carro, mas ainda havia muitos impérios, reis, e antes de chegar na primeira e segunda guerra destruí tudo isso, mas enfim, aí conta a história de Alina, né, que ela é uma Grisha de Luz, né, Luz é uma magia rara, né, nesse universo, aí mostra nela descobrindo do nada que ela tem esses poderes de luz, né, e mostra lá confrontando o amante e o amigo, e não sei, é uma relação estranha que ela tem, né, com o usuário das trevas lá, o general Kirigan, né, ele é um vilão, mas não é vilão, mas volta a ser vilão, mas deixa de ser vilão, é muito estranha a relação deles, mas ele é um, ele é um ótimo vilão, assim, se dizer, né, bem inscrito, é um personagem bem complexo, aí, né, na primeira temporada ele tenta, né, driblar ela, né, fazer, fazer ela cair nos seus caprichos, né, mas aí a mãe dele alerta a Alina, né, falando, não, 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 esse menino não é o que parece ser, viu, abre seus olhos, abre os olhos, hein, aí ela acaba abrindo os olhos, né, mas não é uma pena, ia ter uma terceira temporada, só que Netflix cancelou, né, não é uma pena, que os efeitos da série são top, viu, gente, é, o orçamento, aparentemente, é bem alto, foi bem alto, viu, é muito bem feito, se vocês puderem, eu recomendo que assistam, eu, desculpa, eu recomendo que assistam, porque é bem feito, viu, as magias e tal, lembra muito Avatar, porque tem os quatro elementos, né, fogo, água, terra e ar, né, aí tem Grishas dos quatro elementos, mais a luz e trevas, né, que são elementos raríssimos, que só o Kirigan e a Alina tem, né, aí se a pessoa quer ampliar seus poderes, ela tem que buscar amplificadores, entendeu, igual ela, na primeira temporada, ela mata um dragão lá, aí mata um, não, um cervo, ela mata um cervo, ela mata o dragão, aí o último amplificador era o namorado dela, o namorado amigo, peguete, sei lá, e ele esquece de pegar, mas não se pega, é uma coisa bem estranha, assim, mal, né, aí ela tem que matar ele para ser o terceiro amplificador, só, mas aí a outra curandeira, né, a Nina, né, que tem um romance com o cara lá em Donação Inimiga, ela consegue curar o mal, é muito bom, gente, os episódios, assim, de uma hora, é 40 minutos, uma hora, mas você nem vê a hora passando, é muito, muito bom mesmo, você fica de começo ao fim, querendo assistir, sabe, a série, impressionada, assim, o que vai acontecer, o que vai acontecer, eu recomendo a todos, eu dou um 9, eu dou 9, que é excelente, uma pena, né, a senhora Netflix, quis continuar, tantas séries boas, os caras, só dá a falta a série ruim, né, é com foda, isso é complicado, mas vocês já assistiram, não assistiram, diga aí no campo dos comentários, lembrando que eu respondo todo mundo, vocês gostaram, não gostaram, vamos debater sobre essa série, bom, se vocês gostaram, deixa o like, se vocês não gostaram, deixa o like, curta, comenta, compartilha, manda para o amigo, inimigo, vizinho, para cachorro, passarinho, tudo o que vocês puderem, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau, boa sorte!